O Giscote Azul, no carro do Giscote Azul Aí o velho vai andar do que, meu? Vai até o fogo aí, o irmão, no carro dele aí Ô, Felipe, se eu te contar um segredo, você não conta pra ninguém? Não Positivo, meu, sabe? É o seguinte, meu, conta pra ninguém não, tá bom, Felipe? O Giscote Azul tava pegando a latinha lá na feria do Lago do Peixe, meu, tá bom? Não conta pra ninguém não, hein? O Giscote Azul tava pegando a latinha lá, meu, tá bom? Tá pegando a latinha lá, meu, e o Magno tava com ele, meu, só que o Magno não pegou a latinha não, hein? Tá bom? Só que não conta pra ninguém não, viu, Felipe? Ô, vizinho Ô, vizinho Ô, vizinho Ô, vizinho Ô, vizinho Ô, vizinho, ó Ele tá chamando o vizinho? Ô, vizinho Vou baixar pra você adivinhar quem é ali dentro. Vou baixar. Vou baixar, tem que se eu baixar um pouquinho. Caramba, é melhor. Esqueci, é melhor. Esqueci, é melhor. É ele mesmo? Ah não, ah não. Vai ficar falando no meu corpo aí, vizinho, vai. Aí, olha o cara aí, mano. Fala aí, é você, amor? Ô, Felipe, você vai deixar ele falar no meu corpo, Felipe? Ok, mano. Tá louco, irmão. Será que é que você é do loucão aí do terceiro, ou... O loucão ali de cumbi? Ô, Felipe, um abraço. Dê boa tarde. Dê boa tarde pro loucão. Boa tarde pra todo mundo. Ô, Felipe...